22 veículos e 270 impressoras foram repassados para modernizar e reforçar os serviços de defesa agropecuária no estado. Municípios que aderiram ao sistema unificado estadual de sanidade, água industrial, familiar, artesanal e de pequeno porte, SUSAF, e ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, SISB, receberam o investimento no Palácio Piratini. Equipamentos, veículos que darão a melhor condição de educação sanitária, de controle, de fiscalização, de combate ao abgiato, ao abate clandestino, a adesão na habilitação ao SISB, ao SUSAF, possibilitam às agroindústrias o crescimento, a expansão, a ampliação da produção, gera mais emprego. O investimento entre veículos e impressoras é de R$ 2,3 milhões e resulta de convênio entre o governo do estado e os ministérios da agricultura e o do desenvolvimento agrário. Na entrega simbólica dos veículos em frente ao Piratini, o governador Sartori destacou a parceria. É um ato importante da função das atividades principais e regionais, do estado, do poder público, do estatal, da ajuda do governo federal, mas isso também vai gerar uma melhoria na qualidade da produção e um produto com qualidade vai chegar na mesa de todos os consumidores da população com um produto saudável.